Fala galera, beleza? Ergenara de novo trazendo com vocês mais um vídeo e hoje aqui com ele do Fábio Cardoso, mais conhecido como do VUG Fala aí do VUG Hoje ele tá aqui, ajudando com esse vídeo a gente tá fazendo uma zoeira, uns racha uns mata-mata quem quiser adicionar a peça dele em Nova Hack aí ó Irmãos da Pesada Vamo lá do VUG, vamo começar com a batalha de helicóptero É, eu não vi dele É, eu não vi dele E o meu é Roger Melo 10 Underline Melo 10 Eita Entrou os carinha aqui da sessão Tá pausando Tá pausando Agora batalha de sniper Eita Só um tiro Ah, cadê você? Headshot 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 Agora eu vou ficar mais longe Vamos ver Olha aqui ó Agora tá mais longe Tá vendo? Tá vendo? Aqui, olha! Aqui em cima! Tá tirando o lado mais fácil, né? Tá tirando o lado mais fácil! Chama essa aí, Dray. Vamos matar as caixinhas da sessão. Vou te buscar a gente no meio. Lembrando, galera, que a gente tá jogando na plataforma de PS4. Vamos lá! Ah, eu tô aqui! Tô indo! Cadê tu? Cadê tu? Eita! Olha onde eu tô! Tô aqui em cima! Não! Calma! Ah... Ah... Aí! Tô ativendo agora! Aqui! Tô com a polícia, cuidado! Vê a polícia ali? Toma! Tô sentado! Sei lá! Vamos pegar um líder e tentar matar as caixinhas da sessão. Um tem! Só se prefere! Ah não! Já sei o Valkyria! Tem dois metralhadores! Eu vou lançar as chamas! Liga aí! Chama o teu! Ai! E se eu botar aqui não tem nada! E se eu botar aqui não tem nada! E aí Ah tá aí veio Duende killer Tomar soma arraja Eita Morreu Vamos ver qual Level 47 Vem aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só que Vai rápido Senão o cara já vai preparar a bazuca Tchau Caraca pensei que era ele Errou 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 de novo E agora ele vai morrer Boa Duque Aqui vai ficar na besta Agora Cuidado que ele Tá com a refeição na mão Calma Calma Errou Sai do carro 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 Pega uma liga Isso Mete bala nela agora Boa Vamos lá Vamos atrás dele de novo E olha lá Ele já nasceu ali já Cuidado Vai ter devagar e perder Vire aqui Vire aqui Ele se matou Miserável Quanto arma miserável de sniper O 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 Já prepara pra me ligar ai Aquele aqui Toma Ah, NPC Morri O NPC me atropelou BUM Ah, NPC Já mutei Esse cara ficou entrando na parede Calma ai que eu vou chamar nesse vídeo Mecânico Ó, os índios deles Tá maneiro, hein Tá fechando meu? Oh yeah Galera O vídeo já tá ficando grande Vou colocar isso aqui como parte 1 E agora vou gravar a parte 2 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like se gostou Comenta ai se tiver alguma dúvida Até ai galera Valeu Falou Tchau 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 Tchau